Como o Come Come. Pois é, o precursor dos videogames está completando 35 anos. A foto antiga mostra uma família admirada ao redor de uma TV. Essa era a caixa do Atari, sonho de consumo de muitos no final dos anos 70 até meados de 80. Antônio, que eu diga, quando o Atari surgiu, a paixão pelos games tomou conta. Hoje ele tem a maior coleção do Brasil, 1673 cartuchos. Eu comecei a colecionar no momento de nostalgia, de lembrar dos momentos da infância, da adolescência. É muito bacana, porque não é só jogar e se divertir, mas é resgatar parte da história do videogame no Brasil e no mundo. Quem entende do assunto diz que o Atari se encaixa bem naquele velho ditado, quem é rei nunca perde a majestade. São jogos que viciam, sabe, que te fazem passar o tempo, que te dão adrenalina contra a joga, por mais simples que sejam. O Atari é considerado um dos precursores dos videogames. Os jogos tinham personagens e cenários bem quadrados. O som era metálico, sem falar nas cores bem limitadas. Mas foi apenas o começo de tudo. Os games evoluíram. Controles e botões saíram de cena. O jogo passou a reconhecer movimentos do corpo. Hoje, essa indústria movimenta 60 bilhões de dólares pelo mundo. A produção de alguns games chega a custar mais caro do que a de um filme. O trabalho do Marcos é pesquisar sobre games. E jogar, claro. A filha de 9 anos de idade é a companheira de diversão. O primeiro jogo dele também foi um Atari. Ele até tenta fazer a filha se interessar. Mas logo ela desiste. E corre para a sala para mergulhar no que há de mais avançado em jogos. É tudo tão moderno que no final o jogador entra, literalmente falando, no jogo. E é uma evolução realmente fantástica, né? O que eu pergunto é como é que será daqui a 20 anos, né? Onde você estava há 10 anos? Talvez...